Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Isabel disse, Bem-aventurada aquela que a acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Bem-aventurada aquela que a acreditou. A igreja escolheu esse Evangelho hoje para nós celebrarmos Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela que é a padroeira das Américas, ela que apareceu no México, ao índio São Juan Diego. Então vamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que nós também tenhamos fé, que nós possamos acreditar em Deus, acreditar no Evangelho e agir de acordo com a nossa fé. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Amém. Amém.